Oi gente, hoje eu estou com a Angélica Ela já apareceu aqui nos vlogs logo no início, quando eu cheguei, que a gente foi pra cidade também Pra onde que a gente foi? A gente foi pra Ponte do Brooklyn, né? Ponte do Brooklyn É, tem vlog aqui no canal com ela também, dá uma olhadinha lá E hoje a gente tá indo pra Coney Island É tipo um parque de diversões do lado da praia, então é bem legal Então a gente vai passar o dia lá, hoje é segunda-feira feriado Labor Day, né? Dia do trabalho aqui No Brasil também é feriado hoje, 7 de setembro Então é bem legal, a gente vai aproveitar bastante Vou levar vocês comigo hoje, vou mostrar tudo E se gostarem desse tipo de vídeo, faz o que? Dá o like, se inscreve no canal E vamos lá! Agora a gente já desceu aqui na estação de Coney Island Demora, viu gente? É uns 40 minutos, né? Uns 40 minutos 40 minutos Ela tá aqui colocando de volta o brinco dela, que ela grudou na máscara Aí a gente parou no Mac, né? Almoço, vai ser tipo café-almoço da gente E depois ela tava me falando que eu preciso provar O hot dog, né gente? O hot dog, eu ainda não provei O hot dog, de Nova York Verdade, tem que provar Eu vou provar hoje e vou mostrar pra vocês E agora a gente vai ficar aqui comendo E depois a gente vai pro parque Coney Island E eu mostro pra vocês o parque Aquela pequenininha Que é o tipo, você lembra dela? GoPro, não é? Não, não era GoPro Era uma que... Ah, eu lembro Não dava pra ver o que tava gravando Essa a gente consegue se ver Amiga, você pegou patata não, né? Eu peguei Olha o tamanho Eita merda Não era pra ter pego mesmo, não Não E ela colocou ainda virada É, pelo jeito a gente vai ter patata por um mês agora Tá gostoso esse smoothie, mano Tá muito cheirinho bom Eu me arrependi de nunca pegar E tipo, ia ser mais barato Nem precisava ter pego a patata Sim Que lanche é esse? Esse é o Big Mac Como... Ai gente, tem que parar de comer fast food Mas não dá A vida de ao pé Mais barata é fast food A vida barata Pus rolê é fast food Fast food E olha que nem faltou barato 7 dólar É, o meu foi 10 dólares Pago mais barato Na minha cidade Às vezes eu vou no Mac Com 5 dólar Com 5 dólares dá Tipo, no Burger King Eu pago tipo 5 dólares Dá pra comprar legal Sim Mas a vida é de ao pé, né? Tem que economizar E ao pé que tem namorado Tem que mandar a foto pro namorado Muitas meninas Tem essa dúvida De vir pro ao pé namorando Fala pra elas como que é Pois é, meninas Eu vim pro ao pé Eu estava namorando Só há 3 meses Então eu e meu namorado A gente tem mais tempo Namorando à distância Do que perto Infelizmente Mas dá certo, gente Tipo, não vem... Dá certo Eu não via muitos relatos Não via muitas pessoas falando Qualquer dia a Sadrinha que eu quiser Eu posso até fazer um vídeo Explicando bem Vamos E assim, era difícil Porque eu não via muitos relatos Então eu vi com bastante medo Mas quem quer Dá certo Dá certo Eu posso dizer, afirmar Que a gente está muito mais firme agora Do que quando eu fiz Então eu estou prometida Ela vai fazer um vídeo aqui no canal Explicando como é vir pro ao pé namorando Ó, gente Aqui é a Coney Island Quatro Olha o tamanho dessa montanha russa Gigante Só que a gente está achando que está fechado Não temos sorte Acho que... Tem que o coronavírus É, tem coronavírus Aqui, ó Máscara, coronavírus Acabando com o nosso rolê Mas parece bem legal Parece ótimo quando está perto Quando está perto É, americano É But Imagina, é vinho Um date aqui Legal Sim Barraca do beijo Vem no curso na máquina Bem isso Tem que ir bem fora disso É Mas Not today Not today, é Ó, gente Estou decepcionada Eu e a Angela Estou aqui Tipo, pra gente Veio tudo isso De metrô pra cá Pra nada Aí você vai falar assim Nossa, mas vocês no horário Olharam no Google A gente olhou Não falava Nada de horário de funcionamento Então, a gente veio Achando que ia ter alguma coisa Mas tem a praia Que eu vou mostrar pra vocês Ó, aqui tem Um lugarzinho pra você comer Do lado do parque Um lugarzinho pra você comer E já saímos, gente. Ficamos o quê? 20 minutos em Coney Island? 40 minutos. 40 minutos para a gente chegar até aqui e já está indo embora. Mas foi o suficiente. Foi o suficiente, porque está fechado. Só foi para a gente ver como é a vibezinha mesmo, a praia. Tem um aquário do lado, só que a gente não foi. Porque eu não gosto muito de aquário, ela também não. A gente talvez vá outro dia. E agora a gente está voltando para a cidade, para a downtown. E a gente vai agora no Museu The Vessel. Pronuncia assim? The Vessel. The Vessel. E depois para o Central Park. E vai ser nosso dia de hoje, segunda-feira feriado. Agora estamos na Times Square e vamos entrar no Adidas. Patrocinada. Patrocinada, só que não. Hi. Está barato, 40 dólares. Nossa, está. Gostei. Esse é novo, só 80. Nossa, eu paguei 60 no meu. Acho que eu vou comprar um, hein? Está barato. Está. Gente, esse daqui é o Nike Air. Todo mundo sabe que aí no Brasil ele é caríssimo. Esse daqui é personalizado. Ele está por 100 dólares. Nossa, lindo. Nossa, lindo. E agora, a gente entrou naquela loja. Eu saí com dois tênis, quase saí com três. Esse é o nome da loja, gente. Shams Sports. Aqui na Times Square. Então, dá uma olhadinha porque os preços, tipo, do old school, né? Gente, eu comprei uma Adidas Superstar. Que no site da Adidas ele é 70 dólares e aqui a gente pagou 30. 30. Eu peguei dois tênis, eu peguei um Sam Smith e o outro Superstar. E deu 60 dólares os dois. E o preço de um só é 70. Então, é uma loja que vale a pena. O Sam Smith, eu estava vendo no site de 90. É, ele é caro. Eu não, porque é caro. A gente ficou surpresa. Tinha os da Puma por 25, 29. Não, 25 não, 29. É. Da Puma. Só Nike que não tinha na promoção, que é Nike mesmo, não vai ter. Não vai ter promoção. Mas a Adidas, ó, quem gosta, agora está aqui com a minha sacola gigante. Fica andando para o Nova York com essa sacola agora. E aqui, ó, bem na Times Square, essa loja. Ai, quem diria, né? Um dia a gente fazendo compras na Times Square. É, bem que linda. A TV nem pensa que a gente está gastando uma barata. Ai, gente, mas esses tênis no Brasil é 300 e tantos reais, né? É, muito caro. Eu nunca comprei por causa disso, eu sou muito chamada. Por isso que aqui eu estou comprando todos, super estacamente. Todos que tem, a gente compra. E eu vou voltar nessa loja ainda de novo, da outro dia, certeza. Ó, gente, aqui na Times Square, para quem gosta, tem uma Broadway do Harry Potter. Ela é pequenininha. É. Não, obrigada. E para cá, tem o Madame Tussauds. Ele está ali na frente, você pode ir filmando. Ó, o Brad Pitt aqui, ó. Ai. Ó, gente. Aqui no início, dá para você entrar, gente, ó. Dá para você ver o Donald Trump. Ai, parece que é real demais. Péssimo. Essa daqui é... Ah, vai legal. 20 dólares. Gente, a gente entrou no Madame Tussauds. Paguei 20 dólares. Mas a gente viu... Olha o Justin. Adeus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Oi, meu Deus, olha a Taylor. Que linda. Não, mas eu tiro a minha, tá, Taylor? Oi, gente. Bom dia, bom tanto. Dá um abraço nela. Olha a altura dela, gente. É muito diferente, ela é muito, muito alta. Olha a Maíra, a Maíra é da minha, tipo, ela tá de saltão. Mas ela é tipo da minha altura, tá? A gente tá lá, um pouco mais de baixo. Eu acho. Ele é baixinho. Olha como ela é pequena, a Kardashian. Ela é muito pequena. Pode ficar com esse, porque o meu é aquele. Tenta de novo. Erro de gravações. Olha o cabelo. Essa parte aqui é da Broadway. Esse aqui é dos The Cats. Olha, se mexe, olha aí. Vai mais embaixo, encaixa mais o pescoço. Isso. Programa de Jimmy Fallon, Adriana Queiroz. Clap, clap, clap. Hi, good morning, Jimmy. Bom, hoje eu vou mostrar pra todos que gostam desse vídeo. Se inscreve no meu canal e é o módulo da vida. E é isso. Então, tudo que pode dizer. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo, deve se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, pra me acompanhar tudo. Gente, agora meu sonho de criança, vou dar uma bola e vou ver o primeiro vídeo. Gente, olhem isso que legal. Você toca, então você passa a energia, ó. Foi legal. Olha quem tá aqui. Que linda. É? Essa parte sim, hein? Aqui, ó, a minha aranha. Agora é da parte da Marvel. Olha o Capitão. Olha o Capitão. Aqui temos o Hulk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha quem temos aqui, Selena Gomez. Olha quem está aqui gente, o Ed, que bonitinho. Gente, e depois de horas lá dentro, isso que a gente nem ia entrar, a gente ficou horas, a gente entrou o que? Era uma hora? Uma hora. Uma hora, agora está ficando cinco e meia quase, a gente ficou horas lá, tipo, cada hora eu falava assim, cansei de tirar foto, mas aí a gente via outro famoso maravilhoso e a gente ia e tirava mais foto, mas foi maravilhoso, super recomendo, são 20 dólares bem empados, eu acho. Bem legal. É bacana. É bacana mesmo. Agora a gente... É, é a primeira vez que a gente foi. E agora a gente nem vai mais no The Vessel hoje, porque já está tarde. A gente vai deixar para ir outro dia e eu mostro... Vai andar na Times, comer o Hot Dog, o Street Food, né? É, vou mostrar para vocês o Hot Dog. E agora a gente está na Times de novo, ó. Gente, esses são os famosinhos carros que tem aqui, ó. Aqui o carro do Hot Dog e aqui a Times, ó. Aqui é o Hot Dog. Olá. Olá. Quanto é o Chilli Cheese Dog? Aqui. Chilli Cheese Dog. Eu quero mais. Ah, dois, por favor. Eu quero o mesmo. O mesmo? Sim. Mas eu tenho aqui. 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 Chilli Cheese Dog. Chilli Cheese, não é? Sim. Chilli Cheese. É muito delicado. Você tem o músculo? Sim. É muito delicado? Sim. É muito delicado ou... É muito delicado? Ah, ok. É muito delicado. É muito delicado. Gente, ó. O último quente, 6 dólares esse quente. Vamos ver se é bom. E aí? Tá aprovado? Isso é bem spicy mesmo, hein? É Chilli Dog. É por isso que ele é spicy. Aham. Eu achei que não ia ser tanto. Ele falou que não era. Mas gostoso, gente. Aprovado. E agora... Estamos voltando para casa. Acabado. Acabado. Tirei só pra... É, acabou. Olha, a gente... Ela tava falando. A gente falou pra vocês que quer fazer umas coisas. Fez nada do que a gente falou. A gente entrou numa dama e tu sonho ficou o dia inteiro. Mas tá legal. Eu mostrei tudo pra vocês. É muito legal pra ir. E foi esse o nosso dia, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem desse tipo de vídeo aqui no canal, não esquece de dar o like pra eu saber. E se inscrever no canal pra não perder nada. E até o próximo vídeo. Até o próximo.